O meu primeiro clube aqui na Europa foi no Braga em 2014 e fui ao Valência também em seguida. Fiquei uma época no Valência e depois voltei a Portugal, onde atuou no Benfica por metade da época e vim para cá, ao estandar. Sim, sim, é uma liga muito forte, é uma das melhores do mundo. E uma liga bem disputada, onde você atua contra grandes jogadores, para mim foi uma grande experiência chegar muito jovem a um clube muito grande. E o que ficou foi o espírito de competitividade que se pede nessa liga e eu procurei manter isso e procuro dar o meu melhor sempre. Bom, eu sempre joguei um pouco à frente, né, e é onde eu me sinto bem também, podendo atacar, podendo defender, mas o importante é estar disponível para aquilo que o Mister acha, para aquilo que é para o bem da equipe. Não, é, é, isso faz parte do jogo, né, não ser desleal, isso eu nunca gostei de ser, acho isso que não é necessário, mas tem que ser firme, tem que ser duro, é competição de alto nível, tem que ser assim. Sim, 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 é uma atmosfera muito, perdão, uma atmosfera muito boa, é, a torcida apoia do início ao fim e também fiquei encantado com o estádio, achei muito bonito e espero fazer grandes jogos e ajudar todos. Eu, eu me acostumo bem assim com as coisas, mas o frio é bem, bem forte mesmo, né, mas faz parte, a gente aprende a lidar com isso, se acostuma e o importante é jogar, se divertir com a responsabilidade. Estou, estou me sentindo bem, né, estou à disponibilidade do Mister, né, primeiro que é, que é ele sempre o cabeça de sempre e tá sempre, no caso, tá sempre à frente, é, mas eu estou disponível para poder ajudar meus companheiros, independente de qualquer coisa, estou pronto, sempre, sempre pronto, sim, sempre. Legenda por Sônia Ruberti